Mais uma vez, passou doze meses, chega o fim do ano Mas para os salvos, cada dia que passa, Deus tem novo plano Não olhei para as lutas, não olhei para os lados, mas busquei vitória Cantando e orando, assim passei o ano, revolvido em glória Dias de alegria, dias de tristezas, dias de luta, dias de promessa Fiei que a miséria me visitou, a bondança superabundou Não faltou a chuva, não faltou calor, veio a doença, mas Jesus queimou Dentro da igreja, este ano inteiro, a bênção não faltou Mais um ano vinda e Jesus pergunta quanto trabalhou Se tem feito tudo ou se ainda tem algo que você deixou O ano passou, você não trabalhou, como vai ficar? E naquele dia, perante o Senhor, terás que apresentar Dias de alegria, dias de tristezas, dias de luta, dias de problemas Dia em que a miséria me visitou, a bondança superabundou Não faltou a chuva, não faltou calor, veio a doença, mas Jesus queimou Dentro da igreja, este ano inteiro, a bênção não faltou De janeiro a dezembro, este novo ano quero trabalhar O que vier às mãos, quero fazer se Jesus não voltar Os dias que forem, se não voltou mais, não dá para lembrar As almas perdidas ao reino do céu, eu quero levar Dias de alegria, dias de tristezas, dias de luta, dias de problemas E em que a miséria me visitou, a bondança superabundou Não faltou a chuva, não faltou calor, veio a doença, mas Jesus queimou Dentro da igreja, este ano inteiro, a bênção não faltou Dentro da igreja, este ano inteiro, a bênção não faltou